Na cidade do Porto, até os cemitérios, são bonitinhos, são umas gracinhas. Lembra o cemitério de Vassouras, onde eu e meus primos a gente brincava, subia no pé de jambo, pra colher jambo e comer? Por isso que eu digo, estão me telefonando, alô, alô Francisco, o MOLOI está em plena filmagem, vai entrar esse nosso diálogo, pode falar para o filminho. E que horas a gente se encontra? Eu não sei onde é na cada música? Aonde é? É aonde? No Coliseu, que horas? Lá na porta. E a gente se encontra que horas? Lá em frente. Olha, estão entrando a filmagem aqui do cemitério, para estar um dia azul bonito, e o cemitério do Porto é uma gracinha, no Porto até o cemitério é bonito. Agramonte, é tão bonitinho. E agora nosso diálogo, espero que pegue tua voz. Essa máquina pega tudo, vai pegar. Hein? Então agora da tua opinião sobre o dia. Olha, eu não ouvi nada, foi o filme que ouviu. Um abraço. Um abraço. E agora eu vou te dizer, o filme que eu vou te dar. O filme que eu vou te dar. E agora eu vou te dar. E agora eu vou te dar. O que é isso?